Gabriel Macianda é o próximo que vai cantar. Amém. Tenha bondade. Obrigada. Não vou me importar com o que o mundo diz O importante é o que meu Deus pensar de mim A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde Ele me tirou Projeto falido que Ele investiu Na construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas me fez alcançar Mas o meu troféu será lá no céu O abraçar, o resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá Quando os portais da glória se abrirem Tenho a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu Mestro abraçar Aleluia 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 Para sempre, santo, santo Eu irei cantar Aleluia Aleluia Para sempre, santo, santo Eu irei cantar Eu irei cantar Eu irei cantar Irei cantar Eu 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 irei cantar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá Quando os portais da glória se abrirem Tenho a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu Mestro abraçar Eu irei cantar 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 Eu irei cantar